Vários alterão só de plantação No meu rancho tá longe de eu passar fome Cavalo e boi de raça e aqui a minha saca Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem me querem Nosso tá que o ar é dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão É som de pião, é som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Veja som de pião Veja som de pião Vários alterão só de plantação No meu rancho tá longe de eu passar fome Cavalo e boi de raça e aqui a minha saca Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem me querem Nosso tá que o ar é dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Veja som de pião Veja som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Veja som de pião Veja som de pião Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Veja som de pião Veja som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Veja som de pião Veja som de pião Aqui quem falou o Bernardinho vem falar Adorou, tem retado pra mandar pro cês Quem nasceu o pião vai morrer pião Falei mesmo, tchau, obrigado Tchau, 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 tchau Obrigado.